Você já descobriu o que são bens dominicais? Filha, bens dominicais? Isso me enrolou, Batinha. Vem o que? De domingo? Tenho a mínima ideia. Eu e a igreja cumprir minha obrigação de cristã. Eu vou receber o bens dominical. Mandamentos, ensinamentos, religiosos. Bens dominicais? Eu sou meio ignorante. Eu não tô sabendo. É coisa de família. Desconheço. Será? Tem alguma coisa pra criança? Alguma coisa relacionada aos bens públicos? Seria alguma coisa relacionada aos domingos? Quem explica pra gente é o professor Toguinha. Fique atento. Os bens dominicais não tem nada a ver com fim de semana. Eles pertencem à União, aos estados e aos municípios e não possuem uma destinação definida. Ou seja, estão prontos para serem utilizados ou vendidos. Como no caso dos imóveis públicos desocupados.